Aí está as duas caldeiras da usina São João, em São João da Boa Vista, São Paulo, para o Brasil. O maior produtor de cana, o estado maior produtor de cana é São Paulo. A Lovinha Bahia, a Bahia também está fazendo usina agora também, no oeste da Bahia, Mucém do São Francisco. Isso aqui é uma usina São João. Estamos no ativo aqui. Tchau, obrigado.